Minha fazenda, meus amigos, dê licença, o atelejo eu vou contar de dois cantadores valentes que tiveram que se pegar numa disputa pesada, naquela de arrepiar, na fazenda faz rão, que aconteceu as intrigas, nenhum cantor quer cair, se nas unhas inimiga, nenhum desses cantador tinha perdido uma briga, um desses cantador era Manuel Vicente, residindo o Ceará, era mais inteligente, quando ele pegava a versar, reunia muita gente, se o outro cantador, se o tal de Pedro Siqueira, a mundo que destacava, que ele era bom na madeira, lá na sede da fazenda, que pegou a discussão, se veio o touro das terras, mandou-lhe para o salão, para entrar os cantador, com a viola na mão, lá dentro do salão, se amou dos fazendeiros, se fizeram uma coleta, com um prato cheio de dinheiro, e se para lhe ofertar, se o melhor violeiro, Manuel Vilori disse, dá licença minha gente, pois é o fim da minha terra, para a fábrica arrepente, hoje é a primeira vez, que eu vou bater no doente, não seja impertinente, Pedro lhe respondeu, hoje eu vou te derrotar, aqui quem manda sou eu, hoje eu vim para me vingar, naqueles que tu bateu, mulando que abrudeceu, cachorro mal com fome, hoje eu vou te destruir, e te nascerá seu nome, você só bateu em fraco, e hoje aprende com o homem, seu cara de lubizore, vampiro desquebrado, seu gigolô de piranha, seu gambá encajaçado, na rede cai cantador, e hoje cai o viado, pois você está enganado, seu pós da sua laia, pois viado é você, que eu já vi você de saia, Se é nada e morre na praia, seu sujeito e susto, lembra quando você chorou, implorou um pedaço de osso, se é que oi mijou no pote, com a coleira no pescoço, se é oi e senta no grosso, que é a sua doutrina, que é supeito e pinta a unha, e fica com as falas finas, Se a garota de programa, roda a bolsa na esquina, tu era o pé de chuína, inflorando pro socorro, que é o resto da carne podre, batejado pelo povo, que é pior de que a vixeira, que tá no pé de cachorro, tu era o saci sem cor, da perna quebrada, de tanto que tu roubou, sua mão tá calejada, vou te meter na torreia, nessa sua cara preta, ladrão do rabo sujo, vou te descer na barreta, tu vai vestir de piranha no pavilhão do gameta, que é o aruco de valeta, você é feita de merda, e modelar de barro, que é um vaso solitário, abre a boca que eu esparro, os teus pés que eu amarro, pra começar a tortura, tu é a pior desgraça, as que não tem cura, até morrer tu vai desgraçado, fica foda de putura, pra guarda tu se segura, que a sua cara pode, não serve nem para linguiça, até o rubu vomita, quando o vento a caneta, tu é o bicho preguiça, só piranha mão vestida, tu tem a língua cumprida, esqueça a vida dos outros, não marcou da sua vida, tu agora está sem saída, não pode cacar por via, depois voltar pra roça, e abandonar a cantoria, hoje é a última vez que eu paro de porcariga, Minhas colegas cantador, E pratique na leitura Eu também clavo peleja Com amor e gostosura Como sempre vem crescendo Amor desenvolvendo A nossa literatura Pois eu escrevi mais um livro Com a muda diplomacia Para todos cantadores Que gostam de cantoria Vou trazer tudo rimado Pois um debate pesado No campo das poesias Na capital Fortaleza É que tem parte de Deus Piga fogo e cantoria Ninguém nunca lhe venceu Vamos ver se as coisas aperta Cravo pronto é um poeta Que também nunca perdeu O prefeito da cidade Quem não os convidou Reuniu os cantadores Para mostrar seu valor Quem ganhar leva dinheiro Quem perder vai pro chiqueiro Que o debate começou Gravo pronto disse amigo Pega um banco pra sentar Porque eu não lhe conheço Na hora de festejar Mas já que é cantador Abra a boca por favor Se não quiser apoiar Responde dele já Porém não te devo nada Acho o pau que me respeita Não foi a merda doada Te dou um tapa na venta No olho eu passo pimenta A fússia eu deixo quebrada Medigo da cara inchada Seu povo ver o leiludo Você está no cirrose Sujeita a tos de frutos Você sai daqui arrinhado Igual o touro gelado Que eu como com o chique Tudo Mas cadê o seu estudo? Pra que você fala assim? Pra ouvir pouco honrar Não fui pra isso que eu vi Percebi no cantador Que se chique fosse flor Sua cabeça no jardim O Adão Pesca vem aqui Agora presta atenção Se você eu te considero Como aqui um grande irmão E eu encerro o meu brinquedo Brincando neste salão E eu encerro o meu brinquedo 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 Oi, Aldo Alberto vem agora